O que é o programa Fala aí? E hoje nós vamos falar sobre vida acadêmica. Nós já falamos aqui no programa sobre como ingressar na universidade, como escolher o melhor curso, mas eu sei que dentro dessa cabecinha aí ainda tem muitas dúvidas sobre como ser um estudante universitário, como que é esse mundo, o que tudo de novo te espera, e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E pra me ajudar nesse bate-papo, eu tenho aqui comigo o Juliano, que é estudante de Direito, o Felipe, que é estudante de Psicologia, e a Viviane, que é estudante de Nutrição. Tudo bom, gente? Tudo bem? Obrigada por terem aceitado o nosso convite de vir aqui no programa. E eu queria começar perguntando pra vocês, assim, como foi a escolha do curso de vocês? Por que vocês escolheram esse curso e como foi esse processo de decisão? Vamos começar pelo Juliano. Bom, eu na verdade, eu já tenho uma faculdade, já sou formado em administração, sempre tive vontade de fazer Direito. Acho que o Direito serve pra vida toda, não só pra uma profissão específica. E agora em 2014 eu ingressei, estou no segundo ano, ingressei, mas não é fácil, tem que ter bastante força de vontade. Quando eu fiz a primeira, eu não tinha filhos, né? Era recém-casado, mas agora eu já tenho dois filhos com agravante, dois homens ainda, né? Um de três, outro de seis. Então, pra você conciliar trabalho e estudo e família, não é fácil, tem que ter bastante persistência e disciplina. E o que que te fez fazer um segundo curso? Por que você quis fazer um segundo curso? Bom, é, de repente, porque eu tô no, eu sou servidor público, né? Eu tô nessa área e penso que fazendo Direito ele pode abrir portas pra mim, né? Pode me ajudar a alavancar um pouco profissionalmente. Estudar nunca é demais. Nunca é demais. Obrigada. E você, Felipe, por que Psicologia? Então, na verdade, depois que eu terminei o Ensino Médio, eu fiquei meio desesperado porque eu não sabia o que eu queria fazer. Aí, eu fiquei, eu entrei em Letras logo depois que eu terminei, só que não era o que eu queria, eu fiz dois dias de Faculdade de Letras. E aí, em 2012. Porque eu não sabia realmente o que eu queria, aí eu fiquei em 2012, 2013 sem, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí, nisso, eu fiquei pensando. Uma coisa que eu sempre tive vontade de entender foi o comportamento das pessoas. Aí, eu ingressei em Psicologia em 2014, lá em Foz do Iguaçu, que eu sou de lá. Aí, foi, cada dia que passava eu gostava mais e aí eu vim morar aqui, agora em março, se eu não me engano. Aí, cheguei já em época de prova, tava bem agitada, assim, aquela correria, mas aqui eu tô agora. Teve que deixar a família, tudo lá e vim pra cá. Na verdade, a família veio também. Veio junto. Ai, que legal. E você, Viviane, por que nutrição? Então, na verdade, assim, eu já tinha feito também, já uma faculdade aqui, né, eu fiz Pedagogia, isso em 2000. Aí, me formei, mas assim, nunca foi, na verdade, assim, que eu realmente gostaria de estar fazendo, de estar atuando, né. Aí, surgiu a oportunidade, na verdade, nutrição ficou um período sem ter aqui na Unipar e eu insistindo sempre, ligando todo ano, e daí vai ter vestibular e tal. Aí, surgiu a oportunidade, né, e agora eu tô fazendo, assim, o segundo ano, né. Amo o curso, é um, assim, hoje em dia, assim, saúde tá em auge, né, todo mundo tá cuidando do bem-estar, assim. Então, foi por isso que eu gostei. Então, assim, é um sonho, na verdade. Legal. Eu acho muito legal vocês falarem isso, porque no nosso programa anterior a gente falou sobre a escolha do curso. E uma das coisas que a psicóloga falou foi justamente isso, que tem gente que faz um curso e depois de um tempo faz um outro curso, porque quer fazer realmente aquilo que ama, aquilo que gosta. Então, pra vocês verem que vocês podem escolher de novo depois e que vocês, nunca é tarde, né, pra voltar a estudar e pra buscar aquilo que quer. Né, agora, Felipe, você, que saiu do ensino médio mais recentemente, quando você chegou na universidade a primeira vez, o que que você pensava, como você imaginava que era esse mundo universitário e o que que você esperava da vida acadêmica? Então, eu não tinha algo em mente, assim, eu imaginava alguma coisa totalmente diferente do que é quando eu realmente entrei na universidade. Será que tem trote? Onde é a minha sala? Os professores são gente boa? A galera, legal? Tenho que levar material? Essa roupa tá boa. E agora? É aquela correria, né, você tem que fazer bastante trabalho, correr atrás das matérias, é totalmente, assim, um mundo novo. Muda totalmente a forma de você pensar a respeito, assim, não sei, das outras pessoas, mas quando, depois que eu comecei a fazer o curso, totalmente, muda totalmente a maneira que você vê as coisas. Você vê o mundo de uma maneira melhor. Tinha aquele medinho, assim, quando a gente trocava de colégio, né, lá antigamente, tinha aquele medo do professor novo, dos alunos novos, e quando você entrou na universidade, foi assim também? Foi assim também, eu tinha aquela sensação de, ah, será que a professora vai visitar isso aqui ainda? Era pedir pra ir no banheiro, sabe? Uma coisa bem ensino médio ainda, mas... Totalmente diferente. Totalmente, um mundo totalmente diferente, assim, a gente é mais livre, e as amizades também que a gente faz, totalmente diferente da escola. É, eu acho que o ano que a gente tá fazendo faculdade são as melhores das nossas vidas, assim. Legal. E pra vocês, como foi voltar pra essa vida, correria de trabalho e de prova e tudo mais, depois que você já tinha passado por tudo isso? Então, eu no meu caso, eu me formei em uma instalação em 2004, ou seja, 10 anos depois, né, então pra você pegar o ritmo de novo, não é fácil. Você tem que ter bastante ciência, você tem que se organizar bastante. O maior desafio é realmente conciliar a família, trabalho e a faculdade? Pra mim, no momento, eu tô sendo família. Eu, por exemplo, eu tenho dois filhos, como eu já disse, e quando eu chego em casa, eles não querem saber nada, só querem brincar, vamos brincar, né? Não adianta você explicar que não... Às vezes eu chego em casa e falo assim, olha, papai vai tomar um banho, vou tomar um café, não, vamos brincar primeiro, né? Então, pra eles é o mais importante de tudo, né? Então, assim, mas eu, graças a Deus, minha esposa me ajuda bastante também, né? Ela é professora também e ela sabe, principalmente nos períodos de prova, ela sabe dividir bastante, ela puxa eles um pouquinho, guarda ele um pouquinho, né? Porque é o seguinte, quando a pessoa é, ele tá no ensino, ele é solteiro, ele, pra ele estudar ali, ele pode, ele se organiza com o seu horário, né? Por exemplo, você hoje, você trabalha, né? Você chega e fala, não, eu vou estudar à noite, vamos ver que horário eu vou estudar à noite, né? No meu caso é diferente, né? No meu caso, no meu caso... Não, você tem a família pra se preocupar, né? É diferente, então você vai estudar à noite, mas que horário é à noite? Depois que as crianças forem dormir. Depois que as crianças forem dormir, é, exatamente. Depois que você tem aquela conversa com a esposa. Exatamente, então tem tudo isso aí, você já vai, né? É disciplina. E sabendo que amanhã você tem que acordar cedo, tá? Acordar cedo. Eu, no meu caso, atualmente eu tô escolhendo o horário da manhã. Tá sendo o melhor horário, porque à noite, se eu ficar até meia-noite, as crianças ficam comigo ali na meia-noite, né? Então não dá pra estudar. E como é que é pra você? Bruna, pra mim é mais complicado, porque assim, eu tenho três filhos, né? Então, assim, eu já tenho um adolescente, ele tem 16 anos, e aliás, ano que vem também ele já tá entrando também na vida acadêmica, já escolheu o curso dele, ele foi fazer medicina veterinária e tá lá apaixonado pela ideia, né? Que legal. Aí tem um de 10 anos e tem uma menininha de 6, então, tipo assim, eu tenho que fazer os meus trabalhos, então, né? É esse trabalho de falar, né? E aí eu tenho que fazer as tarefas deles do colégio, né? Que todos eles estudam. E ainda por cima é a mãe, né? É, a gente tem que ser a mãe. Verdade. Mãe, onde tá minha roupa? Mãe, onde tá minha roupa? Ninguém sabe nada. Eu confesso, eu acho que pra mulher é mais difícil ainda. Nossa, é muito difícil. Porque tem a casa, né? Tão maneiro. Verdade. Você tem que conciliar, assim, em horários. Você tem que criar uma agenda específica pra todo mundo. Eu tenho que levar um no inglês, o outro vai fazer... A menina faz o balém. E aí você tem que conciliar. Então, assim, cada minuto que eles não estão ali, é a hora que eu tô aproveitando, né? Porque eu também trabalho fora. Atualmente eu trabalho, assim... Até é estranho de falar, mas eu fiz o curso técnico, né? Pra estilista, então eu trabalho com desenho. Então, além de fazer nutrição, fiz pedagogia. É provável em pedagogia, fazer nutrição e trabalho com pão. E eu, atualmente, eu sou estilista. Aí eu desenho e tal, eu desenvolvo lá umas peças e tal. Aí atendo, eu tenho meus clientes particulares também. Então, não é fácil, eu tenho que conciliar. Então, assim, já me deparei com situações de eu ficar... Chegar da faculdade agora, que a gente acabou, né? As provas agora, há um mês e pouquinho. E, assim, eu tinha que chegar das provas e estar atendendo as minhas clientes. Então, tipo, eu parava meia-noite. E aí, no outro dia eu tinha a prova. Então, a gente tem que conciliar. Qual que é a parte mais difícil? Estudar pras provas ou fazer os trabalhos? Para mim, as provas. Eu também. Eu acho que as provas. O trabalho você vai levando, dia a dia, ali, né? Sem aquela pressão, né? A prova você tem pressão, né? Não é a pressão de ser avaliado, de tirar uma nota. Vocês já passaram por isso, Felipe, ainda não. E o temido TCC? Nossa. Mas é sexta, hein? O TCC é triste, né? O TCC é triste, meu Deus do céu. Vocês ainda estão no segundo ano, então tem um tempinho ainda para pensar nisso, né? Tem um tempinho, mas volta e meia a gente lembra, né? Fala, meu Deus do céu, tem um TCC. Será que é muito cedo para começar? Será que não? É muito cedo para começar, né? Como na minha área é um campo muito, porque hoje a nutrição, ela ramifica diversas áreas, né? Então você pode ser nutricionista esportiva, você pode ser de matéria infantil, a parte que atende as unidades públicas, assim, como creche, escola, né? Então, assim, o TCC já fica uma parte, assim, que dá para você ter um tema, assim, mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque tem muitas áreas, né? Então fica até mais fácil de estar escolhendo, né? Deve ser defender lá. Aí é mais complicado, né? A parte de elaborar é mais trabalhosa, né? É difícil, gente. Vou falar para vocês que no meu ano eu sofri muito. Fiquei muito nervosa, mas depois que passou é uma língua toda. Nossa, é a melhor sensação de conquista. É, a hora que sai lá da sala, tipo, né? E agora chegou o momento aqui no nosso programa da gente falar de literatura para ti, incentivar meu caro jovem estudante universitário, estudante de ensino médio, a ler, porque ler desperta a curiosidade do ser humano e abre os nossos horizontes e, como sempre, quem está comigo é a Mai Malfato, da Livraria Paraná. Tudo bem, Mai? Tudo bom, Bruna? E aí, o que você trouxe para a gente hoje? Bom, seguindo aquela linha dos 50 tons de cinza, que são de romances eróticos, hoje eu trago o livro A Morte de Sarai, que é um livro de romance. E ele é suspense também, né? Ele é suspense também, então ele vai chamar mais atenção ainda, o povo vai se envolver mais. Ele fala da Sarai, que é uma menina de 14 anos, que foi levada a viver no México com a mãe, com um traficante de drogas, que é o Javier. E lá, ela vive em cativeiro, ela viveu em cativeiro por 9 anos com outras meninas. Então, assim, ela perdeu as esperanças de sair dali, então ela fica presa, ela não tem contato com o mundo. Só que no livro, o Victor é um assassino de aluguel que foi contratado para matar o Javier. E ela acaba vendo o Victor como a única esperança de fugir dali. Só que ele é meio assim, meio frio, ele não dá muita atenção para ela e tudo mais. Então, assim, ela vai tentando conquistá-lo, seduzi-lo com o intuito, assim, só de sair dali, mas os dois acabam se apaixonando. Então, acho que é uma história bem legal, assim, de amor, de esperança. Eu acho que vai prender bem o leitor. Eu quero saber o que aconteceu com a Sarai, como ela conseguiu sair do cativeiro. Eu acho que é legal. Essa linha de livros, ela ficou bem famosa depois dos 50 tons, né? Então, várias mulheres aprenderam a ler depois dos 50 tons, porque são livros que envolvem, querendo ou não, e acabam despertando o interesse da mulher. Mas, assim, tanto homem quanto mulher, até adolescente, pode ler esse tipo de livro. E ele tem alguma classificação indicativa? Bom, aqui não fala, mas acho que hoje em dia está tudo tão aberto, acho que não tem essas coisas, não. Eu acho, assim, a menina tem que ter consciência do que ela está lendo, a pessoa tem que estar lendo, os pais têm que acompanhar também, se os pais permitirem, eu acho que é super válido. Isso é uma coisa importante, né? Antes de você se interessar, é bom você dar uma conversada com os seus pais e perguntar o que eles acham sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito de suspense, de romance policial. Eu também. Eu acho que é o máximo. Porque você se prende a cada capítulo. Exato. Você não consegue parar de ler. Você quer... Terminou de ler aquele capítulo, você quer ler o próximo para saber como termina a história. Acho que é legal. Exatamente. Então, fica a nossa dica do programa de hoje. Para vocês, qual é a melhor parte da vida acadêmica? Vamos começar pelo Felipe. Bom, acho que o melhor é o conhecimento que você ganha. Como eu falei antes, muda totalmente a forma de você ver as coisas. Qualquer coisa, assim, você já pensa. Por exemplo, eu acho que uma coisa, assim, que... A faculdade é a escolha, né? A faculdade você faz a escolha para fazer o curso e você tem que negar outras coisas. Aí você tem que colocar na balança o que é melhor. Aí eu acho que o melhor disso tudo é depois você ver que você seguiu aquilo que você realmente queria, achou que era certo naquele momento. E depois você respira tranquilo, vê que você fez aquilo bem, você fez certo. Acho que é isso. Legal. Eu acho que a melhor parte, na linha que o Felipe falou, é essa experiência que os professores trazem na vida cotidiana deles para dentro da sala. Então, é muito interessante. Tem muitos casos que eles contam, experiências reais, que você vai extraindo ali para o seu dia a dia, para a sua vida. Esse aprendizado com a experiência do professor. E isso eu acho muito interessante. Legal. Na verdade, assim, né, Bruna? A Unipar, ela tem profissionais, assim, que eles não ensinam você a passar numa prova. Não, ali você tem que realmente aprender. Você tem que sair daqui um profissional qualificado. Então, assim, o legal, assim, da Unipar, o que eu falo, assim, é a parceria que existe. Tanto da parte de alunos, que assim, por exemplo, no meu caso, que tenho filhos. Então, a gente, hoje em dia, com essa acessibilidade que a gente tem, a internet, ao celular, aos aplicativos, então, assim, está em época de prova, todo mundo lá, gente, o que vai cair na matéria e todo mundo já manda nos grupos, então, assim, e professor também hoje entra também nos grupos com a gente, então participa, interage. Mas a gente é ativo hoje, né? Isso, então, a Unipar hoje, os professores, assim, acabam virando amigos. Criam um vínculo. Isso, e eles querem, assim, hoje eu tenho até uma professora, assim, que eu acho muito querida, que é a professora Tatiane, que é a nossa professora, assim, de avaliação nutricional, então ela fala, assim, eu sou nutricionista, eu não quero formar um nutricionista que vai chegar e não vai atender aquele paciente corretamente, então eu vou exigir de vocês. Então você sai dali com a certeza que você realmente está aprendendo. Você não vai sair como um profissional mais um que está lá, não, você vai ser diferenciado aqui. Então esse é o bacana da Unipar. Capacitado de verdade, né? Capacitado para exercer a profissão que você escolheu. Verdade. Certo? Então, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que vocês deixassem um recado para o pessoal que está assistindo a gente em casa, principalmente para os estudantes de ensino médio do terceiro ano que vão entrar na universidade agora e estão com medo, não sabem muito o que esperar dos corredores, o que esperar como calor, se vocês já passaram por isso. Então, o que vocês têm a dizer para eles? A minha dica hoje aqui, na verdade, Bruna, seria assim, vem conhecer a Unipar, a princípio, né? A gente tem a Unipar aberta que a gente cede, assim, informações, vem conversar com a gente que vocês vão ter certeza que a escolha é correta. Então, assim, mas pode vir que é muito bom, os cursos são bem bacanas também, pode ter certeza que vai sair daqui, assim, ótimos profissionais. Bom, o que eu tenho a dizer é que, assim, para o pessoal que está sendo terceirão agora, a melhor época da vida de vocês espero por vocês agora, assim, porque é um período muito legal das nossas vidas, assim, você faz bastante amizade e não pode, não deixe nunca o desânimo, né, te derrubar, porque muitas vezes você pensa em desistir, logo eu desisti de um curso, né, agora eu estou fazendo outro, mas estou mantendo, tem que manter a criatividade, manter, assim, levar com leveza, levar com bom humor e não deixar o desânimo te derrubar, fazer você desistir e é isso, é levando desse jeito, é só coisas legais e muita experiência bacana, assim, para a sua vida inteira. Você olhando hoje, valeu a pena você ter deixado aquele curso que você não queria para fazer realmente aquilo que você queria? Sim, porque eu me encontrei de verdade em psicologia, a gente tem que tentar, eu acho que a vida, a gente está aqui para tentar, não adianta a gente não fazer com medo de dar errado. Eu tentei, não deu certo, então agora estou fazendo psicologia, eu comecei a fazer, eu vou ver se vai dar também. Daí, deu super certo, me encontrei no curso, foi, acho que eu ter desistido daquele curso, se eu não tivesse desistido daquele, eu não estaria aqui hoje. Aí é isso, a gente tem que tentar, né, ver se vai dar. Legal. Ficou com medo dos seus pais quando você falou que ia desistir do curso? Super desaprovaram, é porque lá em Foz tem a UNILA, é uma universidade latino-americana, o diploma ele vai em toda a América do Sul. Aí eu entrei, fiz dois dias, eu falei para eles, pai, mãe, não gostei, não é aquilo que eu achava que era. Fui, assim, eles, a família toda, assim, ficou, eu não acredito que você vai desistir, você tutou, né, eu consegui, federal é difícil para entrar. Aí não deu certo, aí fiquei depois, né, aquela culpa que dá depois, assim, os pais não aprovaram desse, fica aí agora, não vou fazer nada da minha vida. Mas depois fiz psicologia e... Passou isso agora. Passou, fiquei super feliz, cada ano que passa eu fico, me encontro mais, gosto mais do curso. Legal, é isso que importa, né, estar feliz com a escolha. E você, Juliana? Bom, o recado que eu tenho é, principalmente para os casados, né, pais, assim como eu, como é, Juliana, correr atrás dos seus sonhos, ter bastante força de vontade, bastante persistência. E a Unipart está de portas abertas, né, a gente às vezes chega meio perdido, eu estava 10 anos parado, né, a gente chega meio perdido, como vai ser, como vai ser a avaliação, né. Vai encontrar toda aquela molecada. Exatamente, né, verdade. Você sabe, tem uma particularidade, quando eu vim fazer o vestibular, estava 10 anos fora, né, e cheguei aqui, hoje eu tenho 36 anos, não sou tão velho, mas não sou, novão também já, né. Mas cheguei em casa e falei para a minha esposa, falei assim, amor, hoje me senti um tio na faculdade. A gente se sente, né, também. Verdade, me senti um tio, mas enfim, assim, depois você percebe que tem muitas pessoas na sua faixa etária, ou até mais, então você sempre se encontra, na universidade você sempre se encontra, na faculdade você vai se encontrar, todos os tipos, você vai encontrar o seu grupo ali, os professores são bastante, assim, são bastante amigos, parceiros mesmo, né, então eles te passam, cobram o conhecimento, cobram o aprendizado, mas são bastante parceiros, estão ali para ajudar mesmo, né. Então, se você realmente tiver força de vontade, sucesso é garantido. Gente, esse foi o nosso programa de hoje, quero agradecer você que nos assistiu, e esse é o nosso recado para você, venha conhecer a universidade, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, e como o Felipe disse, eu acho legal frisar isso, porque eu também passei por isso, eu também vivi isso na minha vida, posso dizer para vocês, a universidade realmente são os melhores anos das nossas vidas, não sei o que vem pela frente, né Felipe, a gente não sabe, mas a Juliana e a Viviane estão aqui, e esse tempo é muito precioso, vocês vão gostar muito, então aproveitem ao máximo, e a gente se vê no próximo programa, tchau! Tchau! Tchau!